Focou, galera, a formiga subiu na hora que subiu na linha do trem, da roda, né, onde a roda passa Subiu na hora que o trem já tava em cima Tá vendo aqui? Ela virou papel, virou papel, porque o ferromodelismo é pesado Tem alguns vagões que é leve, tipo o vagão TNS Vagão Tank E o vagão PS Esse vagão aqui é um pouco pesado só É só um pouco O vagão HAT é pesado E a locomotiva, o 20C é mais pesado ainda Eu imagino a C44I Quando eu tiver ela, se alguma formiga passar, já era Essa aqui já se foi, já Olha aqui, ó É, galera É um acidente Vai acabar de passar, né Já morreu mesmo Vou tentar filmar assim pra vocês Não tá dando pra ver ela, não É porque ela virou, mano, virou papel Fez parte do trilho agora Agora deu, né Olha lá Perto da roda Olha lá Foca É Foca, câmera Aí, ó Só foca assim Terminar de passar por cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.